Pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa linda. Não é essa tiguesa aqui, esse tigubanco. Olha que coisa mais linda. Olha esse vaso de 11 horas. Essa 11 horas aqui é da gigante. Olha, olha, olha o tamanho. Olha essa cor. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. É uma perfeição, né? Olha que coisa linda. Olha, deu quatro no meio das outras. Aqui tem de toda cor, vermelha, amarela, mesclada. Mas essa gigante é maravilhosa. Agora vamos deixar de olhar a flor, né? Vamos começar a preparar nosso almoço. Fala, oi. Fala, oi. Primeiro a gente vai pegar o Hora Pronobis. Ai, que coisa mais linda. Que lindo. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. O galã. Olha, ainda faz um charme. Frederico, deixa de ser exibido. Ele joga charme ainda, meu Deus do céu. Olha que lindo que tá esse pé de apópura. Que lindo. Deixa eu pegar uns Hora Pronobis pra fazer nosso arroz. Aqui a gente faz sociedade com os grilos. Os grilos acharam o Hora Pronobis. Deixa eu ver. Um, dois, três, três, pegar quatro folhas. Olha, choveu. Olha o tamanho que já tá. Olha o tamanho das folhas. Tá lindo, né? Agora a gente vai lá. Tá um sol ardido. Sol de chuva. Não dá pra me mostrar. Mas tá umas nuvens. Olha. Olha. Bem carregada. Vai cair água à tarde. Fala oi, Bizite. Fala oi. Eu vou ajudar a minha mãe a fazer almoço. Gente. Olha só. Climatizador ligado. Porque ninguém aguenta o calor que tá. Calor de chuva. Então vamos começar. Pra fazer nosso almoço de hoje, nosso arroz, eu vou utilizar um dente de alho. Lembrando vocês que aqui em casa são só duas pessoas, tá? Por isso que eu vou usar assim em pouca quantidade. Aí se for mais pessoas, vocês usam, vai dobrando a receita, né? Usam a quantidade que for melhor pra vocês. Eu peguei um pedaço daquela abóbora. Tá linda a abóbora. Uma batata. Um pedaço de brócolis. Tá meio queimadinho, mas eu tiro com a faca. Esses queimadinho. Uma cenoura média. O Oropronobis. Essa aqui eu tô usando quatro folhas grandes de Oropronobis. E essa linguiça aqui eu vou cortar ela no meio, porque ela tá muito grande. Pra mim e pra minha filha. E vou usar a mussarela pra colocar por cima. Umas quatro fatias de mussarela vai dar. E vou usar duas xícaras de arroz. Eu não lavo arroz, tá? Porque se a gente lava o arroz, a gente perde, assim, vários nutrientes dele. Então eu não lavo, porque ele vai passar pelo processo de cozimento. As bactérias que tem, os vírus, micróbios, tudo vai cozinhar, né? Então não precisa lavar o arroz. E vou utilizar uma colher de açafrão. Uma colher de tempero baiano. E uma colher de sal. Eu coloco pouco sal, porque é pouca quantidade. Aí se vocês forem fazer pra mais pessoas, coloco um pouco mais de sal. Sal é a gosto. Então agora a gente vai começar picando os legumes. Tudo enquadradinho. E nós vamos estar utilizando dois ovos também. Porque aqui em casa a gente ama comer ovo. Dá mais sustância, né? Fica mais forte a comida. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser picar a cenoura. Picar os legumes, tá? As casquinhas da cenoura eu vou deixar guardado pra jogar lá no jardim, na horta, né? Porque tudo é adubo. Tudo vira adubo. E o menino tá deitando, tá malvado e tá exalando. E o povo que tá voando, joga pra frente e quebrou. Se não é nóis, me diz quem é. Se não agora me diz quando. Pode bola o que quiser. Mas os moleque tão along. Se não é nóis, me diz quem é. Se não agora me diz quando. Pode bola o que quiser. E as canis já tão passando. E os menino tão jogando. Joga pra frente e quebrou. Se não é nóis, me diz quem é. Se não agora me diz quando. Pode bola o que quiser. Mas joga pra frente e quebrou. Eu já apresentei meu fogão de indução uma vez pra vocês. Mas como tem muita gente nova, né? Então eu vou apresentar ele novamente. Ele é da marca Filco. Muita gente não conhece, né? Novidade. Ele não utiliza gás. Você liga ele na tomada. Me perguntaram se precisava alguma adaptação especial. Não precisa adaptação nenhuma, tá? É só pegar ele e ligar na tomada. Aqui ele vai cozinhando em círculos. Numa panela específica pra ele, ó. Aqui tá escrito, né? Que a panela, ela precisa ser imantada. Tá? Então não é panela comum que cozinha aqui nele, não. Não pode pegar uma panela que você cozinha no fogão a gás e colocar aqui em cima. Porque não vai cozinhar. Ele tem... A panela precisa ter um imã. Quando você for comprar a panela, você leva um imã de geladeira junto e daí faz o teste. Olha, aqui tem os botões, né? Liga, desliga. Tem o timer, tem o purizador, a potência. Né? Tudo certinho. Então, agora o primeiro passo que você vai fazer é colocar ele na tomada. Tá? Tomada normal. 110. Ele vai fazer esse barulhinho. Vai acender uma luz. Mas ele não está ligado ainda. Por quê? Porque você não colocou a panela em cima. Tá? Ele só liga por medida de segurança. Ele só liga quando coloca a panela em cima. A panela é essa daqui, ó. Ela é bem pesada. É uma panela de ferro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá? Uma panela de ferro. Pegou aqui da mesa. Agora eu vou fazer o teste com vocês, ó. Pegar um ímã aqui de geladeira, tá vendo? Um ímã de geladeira, ó. Tá vendo? Grudou na panela? Ó. Dá pra usar no fogão de indução. Se você levar o ímã dentro da bolsa e não grudar na panela, nem adianta comprar a panela, tá? Porque não vai cozinhar. Ele só cozinha específico na panela dele. A panela eu comprei separado. Ó. Você coloca a panela em cima. Colocou a panela em cima. Aperta aqui no botão liga. Ele já ligou. Aí você vai colocar o óleo na panela. Da mesma forma que você faz no fogão tradicional. Agora você vai clicar em potência. Olha, já começou a funcionar. Só que agora você vai aqui no sinalzinho de menos. No número um. Porque o óleo ainda tá frio, né? E você vai colocar primeiro a calabresa pra fritar. Se você quiser colocar cebola, já é hora de pôr a cebola aqui junto. Eu não vou colocar cebola no meu arroz. Porque eu não tenho e porque sou alérgica. Agora você vai aumentar um pouquinho a potência. Colocar no dois. No três. Vamos colocar no quatro. Porque eu já tô com um pouquinho de pressa. Mas depois a gente diminui, tá? O arroz tem que ser cozinhado assim na potência dois. Ó. Porque ele vai girando. Você percebe que ele vai girando. Ele é super rápido esse fogão. Por isso ele é muito econômico. Pra mexer com ele, você tem que mexer com uma espátula de silicone, tá? Porque senão vai riscar a tua panela. Normalmente, com duas mãos é mais fácil, né? É que eu tô tentando mostrar pra vocês. Então eu tô sozinha em casa. Tô com uma mão só. A outra tá segurando o celular. Mas você tem que ficar esperta pra não queimar. Porque esse fogão é muito ligeiro. Por isso que ele é muito econômico. Ele quase não gasta luz. Ele não utiliza gás. É só colocar na tomada. Ele é maravilhoso. Foi a melhor compra que eu já fiz na minha vida. Agora eu já vou deixar na potência 2 aqui. Porque eu vou amassar, ó. É só diminuir aqui. Você vai controlando por aqui. Deixar na 2, ó. Porque ele é muito potente. Eu já vou amassar o alho já. E já vou colocar aqui. Agora a gente vai dar uma fritadinha no alho. Igual você faz. Com arroz. Com um, né? Mesma coisa. Agora é hora de colocar o orapronobis. Eu gosto de cortar o orapronobis com a tesoura. Essa tesoura aqui, ela não é utilizada fora da cozinha, tá? Ela é esterilizada, lavada, bem limpinha. Ela fica na gaveta dos talheres. Ela é só pra cozinhar, tá? Eu acho mais prático, né? Usar em certos tipos de coisa. Mas se você quiser cortar o orapronobis com uma faca, também pode. Só que é bem prático usar a tesoura. Você quer ver? Você coloca aqui, ó. E vai fazendo assim, ó. Olha que praticidade. No dia de hoje, a gente tem que ter praticidade, né? Tendo higiene, né? Sempre lembrando de ter higiene. Mas a praticidade tá em primeiro lugar. Agora eu corto o orapronobis. Agora eu vou colocar os legumes. Vamos lá. E chegou a hora de colocar o sal, o açafrão e o tempero baiano. Agora para essa quantidade aqui, eu vou colocar três copos de água, tá? Já são suficientes para cozinhar o arroz e os legumes. Agora, vou colocar na potência o número dois, tampar e deixar ele cozinhar. Para cozinhar esse arroz, ele demora de 15 a 20 minutos, tá? Mais ou menos. Agora é a hora que eu coloco os ovos, tá? Já passou cinco minutos e olha como ele cozinha rápido. Vocês viram que eu coloquei os ovos inteiros aqui, ó? Não bati os ovos. Se você quiser bater os ovos, pode bater, tá? Eu gosto de fazer assim, porque aqui eu já não estou comendo ovo frito. Eu não vou utilizar gordura, óleo para fritar o ovo. Ele já fica mais saudável. E dessa forma, ele vai cozinhando e a vitamina do ovo vai toda incluindo com o arroz. E agora, chegou a hora de desligar. Já secou a água. Olha lá no cantinho. E o arroz está estralando. Então, para desligar, é só apertar aqui no botão, ó. Desligou. Agora, nós vamos colocar a mussarela por cima. Para derreter. Eu gosto assim. Se você quiser acrescentar um cheiro verde também, pode acrescentar. Fica uma delícia. Eu coloco o queijo. Tampo. E deixo aqui por uns cinco, dez minutos. Para ele dar o ponto exato. Para ficar bem gostoso e o queijo derreter. Olha que delícia, pessoal. Almoço prático, rápido, saudável. Para o dia a dia, para quem trabalha. Ou até para quem está assim, bem atarefado em casa. Olha como que fica. Olha. Olha, que delícia. É uma delícia esse aqui. Muito saboroso. Cozidinho. Muito bom. Agora, pessoal, eu vou fazer o agradecimento a todas as pessoas que fizeram comentários no vídeo anterior, tá? Eu agradeço vocês de todo o coração. O comentário de vocês é muito importante para mim. Continuem comentando. Quanto mais comentar, melhor. A minha irmã e o meu pai. A Carmen Luisa Pires, a Dayane Rocatelli, o Edilton Bonfim, a Renê Cristina. Obrigadão, Renê. A Minutos com a Cris12. O Canal Gamers. Agora não vou esquecer mais esse canal. O Gui Santos Costa, a José Malmondes, a Rayana 26 Sousa, a Mara Miranda, Vida na Roça e Crochê, a Reja Margarete, Gomes Taira, a Ana Leuda, a Life and Food, My Friend. A Mari Neide e a filhinha dela, a Ana Letícia. Beijinho, Ana Letícia. E tem a minha amiga e a Neide também, do Instagram. E tem a minha amiga e a filhinha dela, a Ana Leuda, 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 a Ana Leuda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto